O lado esquerdo bota para Bruno Henrique, adianta para Gabigol, ele tenta esconder a bola, ultrapassa ali, que ele vira o campo, bota pelo lado esquerdo para o Bruno Henrique, ele entrou na grande área, vai trabalhar, Gabigol tá lá, devolveu, chutou, bingo! Gol! Gol! No Flamengo, Gabigol é o pai da criança, nova disparada do Bruno pelo lado esquerdo, ele cruzou e Gabigol tava lá pra bater pro fundo, da rede, conexão, raça, boa e paixão, galera empurra o time pra frente e o time empurra a bola no fundo da rede, e bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom, aquele barulhinho bom, aos 35, Gabigol desempata no Chile, boa, 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 Gabigol, meteu essa aí, Gabigol, e ele foi lá,